Abertura Filhinhos meus, por pouco ainda estarei com vocês, Mas, é como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podereis ir. Mestre, para onde vai? Pedro, para onde vou, vós não podereis ir. Mestre, mas por que? Não posso te seguir agora? Agora, eu darei a minha vida por ti. Darás tua vida por mim? Pedro, não cantará o galo antes que me negue três vezes. Mestre, jamais o negarei. Não te perturbes, Pedro, porque tu és pedra. Sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu não falo de todos, pois conheço aqueles que eu escolhi. Mas um de vocês vai me trair. Senhor, de quem está falando? Aquele que vai me trair é o que molha o pão comigo. O que tiver que fazer, faça agora. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisso, saberão que são os meus discípulos, se amar uns aos outros. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amai uns aos outros, como eu vos tenho amado.